E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX Quero agradecer a você que já é inscrito, obrigado mais uma vez por estar aqui E você que ainda não é inscrito, seja bem-vindo, já aproveita aí para acompanhar os nossos vídeos Tudo que está posto em nosso canal E lembrando que temos vídeo novo toda terça e quinta, vídeos diferentes aí para você Vídeos de tutoriais, vídeos de telas coloridas e motovlog, ok? Então já arrebenta aí no like, se inscreva e vamos junto! Bom pessoal, como vocês viram aí no tema do vídeo Hoje eu vou estar ensinando vocês como colocar os links das suas redes sociais aí na página inicial do YouTube, tá bom? Na capa do canal, capa de apresentação, né? Eu vou estar te ensinando como colocar alguns links aí de uma forma fácil e rápida De repente você tem o Facebook, o Instagram ou até mesmo um site, né? O blog e você quer dar um destaque a ele aí através do canal Você pode colocar aqui no link de apresentação, ok? Então vem comigo por passo a passo Ok pessoal, estou utilizando aqui uma conta secundária, né? Então é uma conta de teste E a gente vai clicar aqui no avatar Em seguida você vai clicar na opção seu canal Ok? Aí vai abrir para você aqui essa página, né? E você vai clicar aqui em personalizar o canal Em seguida vai abrir uma página aí para você Ok pessoal, e essa página aqui, ó É personalização do canal, né? Aí tem a opção layout Brand E informações básicas, né? Essa terceira opção, você vai dar um clique nela Em seguida vai abrir para você aqui, ó Essas informações, né? É descrição e nome do canal, né? Aqui vai ter que ter o nome do canal Aqui vai ser uma descrição básica, né? Do que o canal se trata, ok? E mais abaixo aqui tem a opção adicionar idioma Logo aqui abaixo você vai encontrar a opção adicionar link, né? E aqui no links ele fala o seguinte Quais sites você quer compartilhar com os espectadores? Adicione os links E aqui você vai adicionar, tá? Lembrando que o título aí, gente, é obrigatório, né? No caso aqui eu vou começar pelo Instagram Certo? Agora eu vou estar colando a URL aqui Que eu deixei no bloco de notas Copiar Colar Beleza, galera Já foi adicionado aqui o Instagram Aí eu posso adicionar aqui mais outro link, tá? Lembrando que até 5 links, né? Você pode estar adicionando E aqui, pessoal Vou estar adicionando o Facebook Certo? Mesmo procedimento Aqui se adiciona a URL E a minha já tá aqui, ó Aí você cola aqui Ok E em seguida Você vai Clicar no canto superior direito Na opção Publicar E aí você vem acessar o canal aqui embaixo Aí, pessoal Em seguida você já pode ver aqui, ó Já os dois links adicionados, né? Na sua arte do canal, tá? E pra ver se tá funcionando A gente vai clicar aqui no Instagram Show de bola, hein, galera? Funcionando aí, né? Bacana E agora a gente vai ver aqui O nosso Facebook Aí, galera Show de bola, viu? Muito fácil Muito prático E aí funciona muito bem Pra quem quer divulgar Alguma rede social, né? De repente você Quer divulgar algum produto Aí do seu Instagram Né? Ou alguma coisa No seu Facebook Ou até mesmo um site, né? Que você tenha Ou um blog, ok? Então a dica de hoje É basicamente essa Espero ter te ajudado Se você gostou Já aproveita aí Para se inscrever no canal Para ativar as notificações E a gente se vê No próximo tutorial Transcrição e Legendas Pedro Negri